Olá, o ministro do STJ, Og Fernandes, decretou a prisão preventiva da desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Sandra Inês Moraes Rusciolelli, e de outros dois investigados na Operação Faroeste. Eles são acusados de lavagem de dinheiro, corrupção, formação de organização criminosa e venda de sentenças. Eles já haviam sido presos de forma temporária, mas como a investigação mostra que a ação criminosa não foi interrompida após o início da operação e da pandemia da covid-19, o ministro Og Fernandes entende que isso demonstra a necessidade urgente da aplicação das medidas cautelares. A prisão preventiva é, por tempo, indeterminado. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o ministro Sebastião Rey Júnior estendeu para todo o país os efeitos da liminar que determina a soltura de presos que ainda estão em regime fechado e que a liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança. O ministro concedeu a liminar inicialmente para detentos do Espírito Santo, mas ampliou a decisão pelo quadro de precariedade do sistema carcerário ser semelhante em todo o país e apresentar riscos graves de disseminação da doença no interior dos presídios. E o ministro Francisco Falcão determinou que os recursos obtidos em um acordo de colaboração premiada no âmbito da Operação Calvário, que investigou fraudes na gestão de hospitais públicos, sejam utilizados exclusivamente nas ações de enfrentamento da pandemia da covid-19. Os recursos serão destinados ao Ministério da Saúde e deverão ser utilizados para aquisição de insumos médico-hospitalares de necessidade emergencial, como aparelhos respiratórios e máscaras de proteção. O acompanhamento do emprego dos recursos será feito pelo MPF. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!